Fala, rapazes, minha mãe, a gente começou o cargo de piscina. É, eu... Ontem eu entrei na piscina, então... Não, ontem não tinha piscina. Então hoje eu entrei na piscina. Já tomei banho, já tomei três banhos. Não, eu tomei dois. Eu tomei dois. É, eu vou tomar o terceiro. Pega o elástico, onde ele tá? Tá. Vou fazer, vou esconder dos inscritos no nosso canal, esconde. Não pode olhar. Não, eu to escondendo. Eu to escondendo no tipo de mafo. Vai, pronto. Inscritos, agora eu vou procurar para o centro de casa. Tem lá? Eu já sei que tá aqui, eu tô me batindo. Ah, caramba! É, eu estou mirando. Eu estou me touching o trombone десятilano. Eu estava me pegando e... Ah, caramba!